Se você quiser, é isso aí pelo YouTube. Se quiser até colocar até ali, tem aí o QR Code nosso, ó, esse daí. Você dá a ponta-câmera do seu celular, que tá assistindo pela TV, vai direto pro YouTube. Tá vendo só? Dá um like lá e o YouTube vai entender que a nossa transmissão é legal. Meio-dia, cinco da tarde, você vai ver mais. Agora, voltando e falando, imagine o desespero dessas duas pessoas. Tudo começou, sabe aonde? Acompanhe. Aqui, vocês estão vendo as imagens, né? Tá mostrando, é a rodovia Engenheiro Paulo de Tarso Martins, né? E o que acabou acontecendo? No domingo à noite, a Guarda Civil foi acionada até aqui, expôs combustíveis. Por quê? Porque as pessoas aí haviam sido tomadas, foram assaltadas e obrigadas a ir num sequestro na cidade de Sumaré. E elas foram obrigadas a vir cada um no seu carro, né? E quando chegaram, os dois carros chegaram aqui, eles foram abandonados. Levaram cartões de crédito, levaram uma pantinha pequenininha, mas levaram os dois veículos. Porém, né, como o sequestro foi lá em Sumaré, as pessoas, aí a polícia já tá buscando câmeras de monitoramento aqui da região pra chegar aí aos autores, porque provavelmente havia um carro que veio dando cobertura neste assalto, sequestro, que aconteceu em Sumaré e as vítimas foram deixadas nesse local por volta de nove da noite. Todo cuidado é pouco e a polícia provavelmente já tem pistas desses sequestradores. Ficar atento, lembrando, o sequestro não foi aqui. As duas pessoas foram abandonadas aqui, mas a polícia já tem pistas, graças ao sistema de monitoramento da cidade. Com imagens dele, Nenê Rubinho Queiroz, aqui em Estrada do Sapezal, para o programa do Rubinho. Muito bem, meus amigos, graças a Deus. A polícia vai esclarecer essa situação, não tenha dúvida disso. Logo mais, cinco da tarde, nós estaremos ao vivo novamente, plantão do Rubinho, trazendo todas as informações da tarde, aquilo que será notícia no dia seguinte, se acompanha aqui também. Falaremos aí, se o julgamento acabou, eu acredito que não vai acabar às cinco da tarde, mas traremos novidades de como está o julgamento de hoje dessas duas pessoas que foram aí, atiraram, acertaram uma mulher, ela passou para cirurgia, quase acerta uma criança, lá no Jardim Morado do Sol, e o julgamento acontecendo no Fórum de Indaiatuba. E lembrando você, rapidamente, vamos colaborar com o bingo da Upar? Vamos lá, a doação. O que você puder, quem tem estética, alguma coisa, vale depilação, cesta básica, kit de roupas. Você puder entregar, por favor, na Granulata, na Cerqueira César, em frente, ali, Altinhos Restaurante, e o bingo vai acontecer dia 15 de julho, a partir das cinco da tarde, lá no Shopping Jaraguá. Meus amigos, confirma, vai lá, você que está no Facebook.